Gente, essa calda levou aqui no meu fogão 10 minutos pra ficar pronta, pra ficar nessa cozinha aqui, tá? Então, 10 minutos é o suficiente. Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês fazer uma calda de pudim super fácil. Nunca mais você vai errar ao fazer a calda. Não vai deixar ela queimar, não vai cristalizar o açúcar e é super, super fácil, gente. Eu vou usar aqui 250 gramas de açúcar refinado. E 100 ml de água. Vou dar uma mexida, ó. Agora ela ainda não tá no fogo, tá, gente? Pronto, dei uma mexida. Agora eu vou ligar o fogo. Agora a gente não mexe mais, gente. Vai deixar no fogo até dar a cozinha de caramelo, tá? Demora alguns minutos. Já já eu falo quantos minutos demorou, tá? Quando começar a ficar assim, ó, na cor de caramelo, eu vou abaixar um pouquinho o fogo e vou ficar de olho, gente. Porque ela queima muito rápido. Olha, se você gostar de um caramelo mais clarinho, ela já tá no ponto. Agora, se você quiser ele um pouquinho mais escuro, é só esperar mais uns 5 segundinhos. Olha, gente, pra mim aqui já tá perfeito, tá? Eu gosto do caramelo mais clarinho. Vou desligar, olha. Pra mim está perfeita essa calda. Você viu que fácil de fazer? Nunca mais você vai errar, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da receita. Já deixa o gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima! Até a próxima!